Euronet Plus pela questão das conversas secretas e discretas do Primeiro-Ministro, e esta é a direita para si, Duarte Pacheco, tinha que ser. Deste ponto de vista, não lhe parece que o Primeiro-Ministro se está a enredar também nesta discussão, tendo em conta que se sabe que eventualmente houve um conjunto de conversas efetivas, independentemente depois da argumentação que tem sido criticada do próprio André Ventura sobre o teor dessas conversas. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, são duas questões paralelas. Uma é a existência ou não de reuniões. E como eu já fiz essa referência há dois ou três programas atrás, é normal que o Primeiro-Ministro se encontre com os líderes partidários oficiosamente, ou seja, sem repercussão pública. Certamente o doutor António Costa fez isso com o doutor Rui Rio e com o doutor Montenegro durante N vezes, e o atual Primeiro-Ministro fará a mesma coisa, porque há muitos assuntos que têm que ser tratados com recato. A isso aí não parece nada demais. Já acho que pode ser questionado qual é o conteúdo, e aí o conteúdo dessas reuniões não se sabe. O doutor André Ventura pode ter uma leitura do que se lá foi dito, e o doutor Luís Montenegro pode ter uma leitura completamente distinta. E portanto, nós não estávamos lá, porque não podemos ajuizar que havia razão. Vamos chegar na palavra de um contra o outro? Possivelmente, a menos que haja alguma gravação ilegal. O que sabemos é que o líder da Iniciativa Liberal está mais do lado da versão de Luís Montenegro, digamos assim. Mas está na perspectiva que na reunião em que eles tiveram, em que ele esteve líder da Iniciativa Liberal, não foi falado esse assunto. E por isso, presumo que o assunto também não foi falado com o líder do Chega. Agora, mas ele também não estava nessa reunião, portanto, nenhum de nós pode comprovar sobre o assunto. Agora, eu acho que isto é relativamente folclórico, porque o que é relevante é o conteúdo do orçamento, e eu penso que o doutor André Ventura criou o pretexto para poder dizer para o seu eleitorado que queria votar contra, que iria votar contra o orçamento que vem de um governo centro-direto. Acha que não fere Luís Montenegro na forma como o Ministro geriu a conversa toda em torno do orçamento? Por ventura, ele não poderia não ter reagido logo naquele momento, ainda a meio da entrevista logo com tuítos, mas foi impulsivo. Foi um impulso. Quer dizer, de facto, quando a pessoa percebe que alguém está a dizer algo de nós que não é verdade, o impulso que é natural é para gritar, isso é mentira. E foi aquilo que aconteceu, porque a partir daí o silêncio tem sido a melhor arma de Luís Montenegro. Mariana Invera da Silva, esta questão dos encontros em São Bento levaram, antes deste processo, São Bento, neste caso Luís Montenegro, a dizer que não há conversas secretas ali. Sabemos que há agendas reservadas, isso todos nós sabemos aqui nesta mesa, que há agendas reservadas, que nem todas são públicas, sobre essa matéria. Mas com esta magnitude não se recomendava alguma transparência extra por parte do Governo? Boa tarde. O que me parece, e já aqui na primeira vez que aflorámos este tema mais ao de leve o tinha dito, é que a dupla lógica com que esta negociação por parte do Governo foi feita é muito prejudicial, porque houve sempre uma tentativa de exteriorizar tudo, não apenas as reuniões, mas até a dificuldade em marcar reuniões com o Partido Socialista, no sentido de pressionar o PS do ponto de vista público e de manter reservado tudo o que acontecia paralelamente com os outros dois partidos, pelo menos, imagino que só com os outros dois partidos. E esta desigualdade é o maior problema deste processo. Não a existência de reuniões que não estão na agenda pública, se só existissem as reuniões que estão na agenda pública metade do trabalho não se fazia, porque as reuniões que são reservadas têm muitas vezes muito mais espaço de trabalho, ninguém está obrigado a falar no fim, têm várias vantagens, mas a desigualdade que aqui se criou e que era muito do interesse do Governo, pressionar o Partido Socialista como se fossem as únicas conversas que estavam acertidas e fazer todo o resto do trabalho, que eu aqui disse várias vezes e portanto não posso, onde havia mais até maior proximidade nos temas, por exemplo, do IRC e do IRS com os restantes partidos. Eu no tema da mentira ou da falta de verdade não queria entrar, interessa-me pouco, não acho muito positivo. Mas politicamente tem sido levantada essa questão. Sim, sim. Porque isso releva e revela uma abordagem do Governo em relação ao Chega. Mas do meu ponto de vista revela principalmente este intuito de tornar umas muito públicas, talvez excessivamente públicas em todos os detalhes, com cinco ministros a comentar, com fontes em todos os jornais no domingo à noite a comentar uma resposta que ainda não tinha sido dada formalmente ao Partido Socialista e portanto tudo muito exposto, excessivamente exposto num dos casos e tudo demasiado discreto nos outros e é aqui que quanto a mim reside do ponto de vista político o maior interesse disto. Mas queria dizer uma coisa que era importante, independentemente do que se vier a passar nas próximas semanas e particularmente neste fim de semana no Congresso do PSD, arrefecer um bocadinho os ânimos. Porque ter um Primeiro-Ministro a fazer tweets em maiúsculas em resposta a outro líder partidário que está a dar uma entrevista, eu confesso que é uma excitação e uma animação. Todos os líderes políticos usam redes sociais para responder até de uma forma mais rápida. Sim, mas aquelas maiúsculas, tudo aquilo é um tom no debate político que eu não acho positivo e todos podemos cometer excessos de quando em vez, mas se o clima geral arrefecesse um bocadinho. Está à espera de ataques num Congresso do PSD? A oposição está sempre no alvo. Repare que aquilo que aconteceu logo no fim de semana da contra-contra-proposta do Partido Socialista, naquele domingo à noite onde de repente todos os jornais tinham fontes do Governo e do PSD a dizer qual era a resposta que ainda não tinha sido dada ao Partido Socialista, não me parece um bom princípio, mas volto a dizer, revela esta dupla lógica que é fazer de forma reservada o Plano B, enquanto no Plano A se cria uma pressão, que eu nunca tinha visto nesta dimensão tão cedo quanto esta foi, sobre o Partido Socialista, criando a ilusão que era o Partido Socialista ou nada, enquanto nos bastidores se trabalhavam em soluções alternativas. E essa é que é a característica que eu vejo neste processo. Nós já vamos falar um bocadinho do orçamento, também contextualizarmos no contexto europeu, porque juntamos no fundo essas duas ideias. Vou só fazer aqui um interlúdio relacionado com um outro tema que gostava de vos ouvir. Nós tivemos este fim de semana tomadas de posse ao sábado, curiosamente, do novo Procurador-Geral da República e do novo Presidente do Tribunal de Contas, onde um dos tópicos que o novo Procurador-Geral da República deixou foi aquele que se relacionava com as pressões mediáticas. Ele diz que não vai ceder a pressões mediáticas, volta a falar da revisão do segredo de justiça. Eduardo Pacheco, como é que leu aqui as palavras de Amadeu Guerra? Se não quer ceder a pressões mediáticas, eu quero acreditar que o Sr. Procurador vai investigar qualquer fuga de informação que venha a ocorrer e que essa investigação resulte alguma coisa. Porque as investigações passadas, aquelas poucas que aconteceram, nunca soube de nada depois no final. Porque são essas fugas de informações que normalmente contribuem para alimentar mediaticamente um determinado caso. Portanto, se ele está a pensar a fazer isto, está no bom sentido e eu só posso aplaudir. É importante dizer que ele inicia funções, o procurador, com um estado de graça, vamos dizer assim. Foi unânimo reconhecer que é uma pessoa de dentro da casa que conhece, que tem uma experiência muito grande e que trabalhou com a procuradora anterior, que deixando uma boa imagem perante todos. O estado de graça é porque a procuradora anterior assinou com muita crítica. É óbvio, quer dizer, era impossível alguém defender a procuradora anterior. Mas, estou a dizer, a procuradora, não a Lucília Gago, mas a anterior, a senhora Marques Vidal, deixou uma boa imagem. Aliás, discutiu-se muito na altura, era se ela devia ser reconhecida ou não. E o atual procurador era o seu braço direito. E, portanto, se vier com os mesmos princípios, com o mesmo sentido, vai no bom sentido. Agora, em relação ao segredo de justiça, eu começo a acreditar que o melhor é terminar com ele. Porque, como eu não acredito, ou tenho muitas dúvidas sobre a eficácia do combate às fugas de informação, e assim, quem é que é beneficiado é que nós só recebemos uma parte da informação, então, se calhar, é melhor acabar mesmo com o segredo de justiça e termos acesso à informação completa. E, portanto... Mas isso não protege o processo. De todo, mas o atual sistema protege hoje, hoje está protegido, com as fugas sistemáticas para, na praça pública, queimar as pessoas, com escutas a saírem todos os dias sobre conversas que nem têm nada a ver com os processos. E acha que está na mão do procurador travar isso? Ele tem capacidade para isso, meios, tem vontade... Quer dizer, meios deve ter. Uma procuradoria que manda 200 pessoas para a Madeira, ou que manda 40 investigadores para uma Câmara Municipal para ir ver faturas de restaurantes, é porque tem meios. Meios não lhe pode faltar. Tem que ter a vontade de investigar. E se consegue investigar o caso BES, não consegue investigar uma fuga de informação dentro de casa? É só então incompetente? Mariana Vera da Silva, como é que leu as palavras da Madeira Guerra? Bom, eu julgo que nós estamos num ponto da nossa avaliação dos problemas do sistema de justiça, que tem de nos poder fazer afastar um pouco das personalidades, porque nós já tivemos personalidades tão diferentes, enquanto procuradores ou procuradoras-gerais de República, que não há de ser a pessoa em concreto que faz a diferença. Estamos a falar das palavras dele, não é a personalidade. Certo, mas é na atitude em concreto perante os problemas que eu acho que nós podemos ver os resultados e acima de tudo nas políticas que se possam prosseguir e eu gosto um pouco de acreditar em que há um procurador que vai fazer toda a diferença, porque isso significaria que toda a gente pôde fazer diferença e escolheu não fazer e eu gostava de acreditar que assim não foi. Um dos temas que o Partido Socialista tem identificado e identificava no seu programa e naquilo que temos dito sobre justiça nas últimas semanas como problemático é o tema da hierarquia. Do que sabemos das posições do atual Procurador-Geral da República é que ele entende, a visão que ele tem sobre o sistema é de que existe de facto esse papel para o Procurador-Geral da República e esse é o sinal positivo que eu queria destacar agora que avançamos para um novo mandato, sendo certo que esta estratégia de reduzir aquilo que estava em segredo de justiça já foi seguida e não resultou, porque mesmo no que ficou, que já foi muito reduzido face ao que era no passado, continua a haver fugas e portanto precisamos mesmo desse funcionamento hierárquico e se necessário for esclarecer na lei melhor esta divergência que aparentemente existe, isso deve ser feito e cabe à Assembleia da República. Você está a falar do segredo de justiça? Não, agora estou a falar, mas tudo está relacionado porque o exercício da hierarquia também tem implicações nesta matéria. O problema não só do segredo de justiça, mas da utilização da comunicação social como forma de pressão, não se pode dizer propriamente que o Ministério Público seja vítima, é simultaneamente, admito que seja simultaneamente vítima, mas também utilizador muitas vezes dessa pressão e portanto é preciso ter uma outra relação com a comunicação social, para isso é preciso força, tanto aquela que é dada pelo poder legislativo como aquela que tem... Portanto, na questão da hierarquia, Mariana considera que o procurador assumindo no fundo esse topo hierarquia também acaba por se responsabilizar por toda a gestão do segredo de justiça Isso é no Ministério Público? Também, porque é isso que significa assumir o poder hierárquico e esperar que ele possa resultar e portanto continuo a achar que há consensos que são necessários estabelecer entre o Partido Socialista e o PSD e destacaria este sinal que me parece ser o mais positivo e no início do mandato queria destacar um sinal positivo. Teremos tempo para analisar o que vier na prática. Vamos ao tema europeu? O Governo remeteu à Comissão Europeia o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, o Plano Orçamental, que de resto depois foi divulgado, o compromisso das contas públicas portuguesas para os próximos quatro anos. Eduardo Pacheco, aqui o Governo, podemos agora juntar também um pouco a reflexão sobre o Orçamento de Estado, porque também foi apresentado nos últimos dias, desde a nossa última conversa aqui, mas o Governo quer no fundo deixar o maior ajustamento talvez para o final da legislatura e compromete-se com, ou prevê uma maior margem orçamental em 2025 e 2026. O que é que gostaria de destacar, e já agora, se lhe parece que o Orçamento contém, naquilo que Miranda Sarmente anunciou, alguma surpresa para si mesmo, ou está tudo em linha com aquilo que esperava? Este Orçamento, apresentado um dia 10, mostra que o Natal é quando o homem quiser, porque vem recheado de presentes de Natal para toda a gente. É para funcionários públicos, é para pensionistas, é para as carreiras profissionais, é para os jovens, é para empresas, sei lá, quer dizer... Outros diriam que não é um Natal quando um homem quiser, é eleições quando um Primeiro Ministro quiser. Ah, isso não saberemos nunca quando é que isso vai acontecer. Não é um Orçamento Eleitoralista? Quando responde a muitas daquelas são as necessidades das pessoas, se existem essas necessidades têm que ser suprimidas, independentemente de se haver eleições, não haver se qual é o calendário. Se me perguntar, e é para responder até à outra questão da expectativa, se me perguntar se enquanto eleitor do Partido Social Democrata eu preferia um Orçamento que reduzisse mais a carga fiscal, eu diria que sim, preferia que a carga fiscal efetivamente fosse reduzida porque ela foi aumentada todos os anos e temos lá alguns impostos, independentemente de poder ser socialmente defensável, há aqui uma questão que deve aparecer, a relação entre o Estado e os cidadãos, o Estado e as empresas. dar um exemplo, há a pandemia, há a pandemia, percebe-se que a indústria farmacêutica está, e os dispositivos médicos, está a lucrar, a ter lucros extraordinários com isso, cobra-se, lança-se uma taxa especial sobre isso, sobre esses lucros, termina a pandemia, a taxa especial não termina, está lá. Mas podíamos ir para outros setores e vamos reencontrar isso igual, tudo aquilo que foi considerado durante a Troia, que eram taxas suplementares, taxas de solidariedade, bá, 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 para resolver um problema financeiro, ainda hoje lá estão, 10 anos depois da crise. Isso significa que... E estava à espera que o Governo retirasse as taxas? Eu estava à espera que o Governo, já que o anterior não tivesse a coragem, que este tivesse a coragem de dizer, para ter uma relação de confiança e para quando for necessário poder dizer às pessoas que têm que voltar a lançá-las, se esperemos que nunca aconteça uma situação como aquela que vivemos, mas se voltássemos a viver era, seria necessário, mas neste momento temos que dizer às pessoas que isto foi pontual. Olhe, dou outro exemplo. Um outro exemplo, e agora até estou à vontade, como eu falei nele durante os últimos anos. Porquê que os salários de todos os que são agentes políticos, do Sr. Presidente da República ou Presidente da Junta, passando pelos ministros, pelo Primeiro-Ministro e pelos deputados, continuam cortados? O corte foi o primeiro, acabou, os outros salários foram todos respostos e este não. não. Porquê? A crise foi o mote para que se lançou esse corte, já terminou há muitos anos, mas o corte continuou. Portanto, o Governo toma medidas, os governos, não é este em concreto, não é o anterior, foi o Passos Coelho que lançou esse corte. Tomam medidas, dizem que são pontuais, são extraordinárias, são temporárias, mas depois em Portugal o que é temporário fica definitivo. Ora bem, compreenda, a única razão que eu argumento para que o Governo não tenha ido mais longe nestes cortes é o facto de não ter maioria, ter que negociar e ter tido essa, tentar privilegiar, ter esse caminho de privilegiar o Partido Socialista como parceiro. Ao tomar o Partido Socialista como parceiro, sabemos que o Partido Socialista não considera a carga fiscal elevada. Eu recorto várias vezes essa discussão e eu dizia, não, nós precisamos cobrar, até dando exemplos de países nórdicos, precisamos cobrar para poder distribuir mais. Pronto, aqui são concepções diferentes, mas quando o Governo não tem maioria e privilegia o Partido Socialista, tem que ir até tal meio da ponte, e a meio da ponte significa que a carga fiscal só baixa 0,1%, muito pouco. Mariana Vera da Silva, a sua opinião sobre aquilo que foi anunciado pelo Governo? Nós, neste momento, temos em cima da mesa, no caso literalmente, cenários tão diferentes entre aquilo que o Governo entregou em Bruxelas, aquilo que apresentou no seu programa enquanto AD, aquilo que apresenta no orçamento e até aquilo que apresenta no programa de estabilidade que fica muito difícil comentar o orçamento ainda mais, e não posso deixar depois da semana passada de aqui dizer isto, quando não utilizou a conferência de imprensa para apresentar o orçamento para explicar estas opções. Governar é escolher, é escolher caminhos, e este orçamento tem muito poucas escolhas, a não ser de facto uma, que é utilizar toda a margem que existe este ano sem pensar no futuro, e por isso quando olhamos para aquilo que o Governo entregou a Bruxelas, vemos que precisamente quando o PIB estiver a crescer menos, é nesse momento que o Governo não vai ter margem orçamental. E essa decisão de fazer em 2025 políticas pró-cíclicas, gastando mais quando o país mais está a crescer, e retirando disponibilidade do ponto de vista das margens orçamentais, à luz das regras, que todos conhecemos, que ainda que sejam novas, é quanto a mim uma escolha errada, e que só se pode justificar pela convicção ou desejo de ter eleições rapidamente. Mas eu queria destacar duas diferenças entre o que o Governo apresentou no orçamento e aquilo que entrou em Bruxelas, porque há muito tempo que nós não víamos diferenças tão grandes, tanto no que diz respeito ao crescimento económico, como no que diz respeito, e eu queria destacar isto, aquilo que o Governo ainda à semana passada assinou com os sindicatos e com os patrões, relativamente à evolução do salário médio e aquilo que entregou em Bruxelas. Eu sei que o Governo dirá que o que entregou em Bruxelas é em políticas invariantes, quer-se dizer, sem considerar as políticas, mas a diferença do crescimento de salários... Isto, num sítio e no outro, não pode ser justificado por políticas, são diferenças muito grandes. O crescimento, por exemplo, duplica no último ano do quadro de referência que foi entregue em Bruxelas e não conhece um economista que diga que as políticas têm aquele tipo de influência. Nos salários, por exemplo, as políticas que têm mais influência nos salários são a forma como o Governo faz evoluir os salários da função pública, é esse o maior contributo que as políticas públicas dão para o crescimento dos salários e não justificam as diferenças que temos diante de nós e alertam-nos para o risco de voltarmos a uma coisa que não tínhamos há muitos anos e que não é positiva para o debate político, nem para a política orçamental, que é um discurso diferente em Bruxelas face àquilo que se tem no país. Espero que o debate do orçamento que agora teremos seja suficiente para explicar melhor diferenças de números tão significativas e que, lamento dizê-lo, dão razão àquilo que o Partido Socialista disse em campanha eleitoral, que havia um cenário no programa completamente irrealista, baseado na fé e na magia e que agora, quando tem que se entregar, quer documentos em Lisboa, quer documentos em Bruxelas, não correspondem minimamente àquilo que era a promessa eleitoral da AD. A que juntaria as palavras e os avisos de Mário Centeno, que tem eventualmente também uma agenda interessante a seu cargo, a chamar a atenção para a necessidade das almofadas financeiras em tempo que é possível, porque depois as coisas vão apertar. Deste ponto de vista, concorda com o argumento de Mariana e Vera da Silva? São duas coisas diferentes. Uma coisa tem a ver com o cenário apresentado no programa eleitoral, ou mesmo já depois com o programa de governo e com o programa de estabilidade. Ora bem, uma coisa é fazer um cenário em janeiro de 2024, a apontar para o ano de 2025, outra coisa é chegar a outubro e fazer uma previsão que será muito mais próximo da realidade e muito mais realista, portanto... Mudou assim tanto? Por exemplo, a França e a Alemanha têm entrado em recessão. Nada disso é surpreendente. Não é surpresa. E foi isso que avisamos. Mas já não estavam em recessão em janeiro e agora estão em recessão. Basta esse indicador, sendo eles os nossos mercados de exportação por excelência, para perceber que isso tem impacto na nossa economia. Só para dar esse exemplo. Portanto, temos aqui alguma explicação porquê que em janeiro deste ano se previa uma coisa e agora se prevê outra. Algo diferente, e aí carece de explicação, e o senhor ministro, pelo que eu percebi, é requerimento do Partido Socialista, vai estar na próxima quarta-feira no plenário, num debate de urgência... Acho que é sexta, a próxima sexta. Pronto, não é quarta, é sexta. Num debate de urgência a falar sobre esta matéria, que é explicar a diferença entre aquilo que foi para Bruxelas e aquilo que foi aqui em Portugal. Recordo que aquilo que foi feito aqui em Portugal teve o, vamos dizer, o ok, teve a compreensão e a subscrição, em termos de cenário macroeconómico, do Conselho de Finanças Públicas. Com perguntas. Mas fez algumas observações e notou também algumas divergências, no seu parecer. Correto, mas no final assume com boas as previsões. Ou seja, aponta perigos, aponta perigos, e esses perigos existem, mas não significa que considere irrealistas aquelas propostas. Mas diz que não são coerentes, a palavra não aparentam ser coerentes. Agora, não são coerentes na perspectiva do Conselho de Finanças Públicas, que têm a ver com aquela que é a sua grande preocupação sempre, que é ter o equilíbrio financeiro de médio e longo prazo. E aqui vou para as afirmações do doutor Mário Centeno. Sim. Que aquilo que nós temos que ter cuidado, efetivamente, o Governo este ano tem, prevê, um superávit 7,4, o próximo ano 10,3. É positivo que em três anos consecutivos o país tenha superávit. Muito diferente em França de estarmos com um déficit de 6 ou 7%. Portanto, estamos completamente diferentes. O que permite fazer este tipo de despesa suplementar, mas temos que fazê-la, se calhar, agora com muito mais cautela no próximo ano e para o futuro. Dá razão ao Mário Centeno. Estou a dar. Estou a dizer, porque ao dar, porque temos que ter muito mais cautela nos próximos anos, porque nós não podemos alimentar a despesa corrente, acreditando que vamos ter sempre uma situação de bonança na nossa economia. Afinal, estão de acordo. Aqui. Sim, mas eu queria destacar, porque o tema das carreiras da função pública talvez seja um excelente exemplo deste debate que aqui estamos a ter. O PSD tenta dizer que o Governo do PS não concordava com a valorização dos trabalhadores da função pública. E aquilo que aconteceu é que nós procurámos, quando olhávamos para a função pública, olhar para todas as carreiras. O que é que nós temos neste momento, e já há muitos profissionais a queixarem-se, é que algumas carreiras tiveram a sua situação revista e outras não tiveram e muito provavelmente não vão ter, porque é isso que nos diz os documentos entregues em Bruxelas. É que a margem para fazer... Diminui. Ou quando olhamos, por exemplo, para o orçamento que o Governo apresentou na saúde, naquele orçamento. Não estão verbas para fazer, para cumprir as promessas que o Governo ainda tem feito a alguns profissionais de saúde que ainda não viram a sua carreira revista por este Governo, porque até tinham revisto pelo Governo anterior. E essa tentativa de criar uma ideia de que tudo era possível, quando na verdade só se estavam a resolver situações de grupo e agora deixar a ideia de que outros não terão a mesma disponibilidade, isso criou uma desigualdade e que foi aquilo que o PS não quis alimentar, quando disse, por exemplo, que recuperar o tempo de carreira dos professores implicava conseguir fazer o mesmo para todos os restantes funcionários públicos. E essa gestão das expectativas que foi feita neste ano, arrisco que baterá a porta do Governo nos próximos anos, porque as margens, a menos que tenhamos uma inversão da nossa situação, porque as margens, e isso todos dizem, Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal, e o próprio Governo no que entrega em Bruxelas, serão reduzidas nos próximos São 10 segundos, Duarte. São 10 segundos. Estava a ouvir a Mariana dizer, mas foi o Governo do PS que aumentou, em termos para as carreiras, o subsídio de risco para a Polícia Judiciária, esquecendo as outras forças de segurança, criando aí um dos problemas que este Governo teve que resolver. Agora, isso significa que, concordo, que tem que haver margem para dar a outras carreiras o mesmo equilíbrio que se deu a alguns carreiras profissionais que já têm. Diz-me assim, ah, mas este ano não está no orçamento previsto para isso. Pode ser sempre utilizada a dotação profissional, se assim quisermos. Aliás, muitos anos, muitas vezes o orçamento, quando entrava, ainda nem sequer estavam fechados os acordos com a Poucação Pública, e, portanto, significa que a verba que lá está não prevê aumento, o que não significa que depois apareça. Portanto, para o próximo ano, eu não tenho dúvidas, que pode haver esse cuidado, obviamente, com a dotação profissional para aquilo que for preciso. Outra coisa é, e aí concordo, é para a frente, e para a frente temos de ter muita cautela. Vamos esperar pelas explicações. Encontramos-nos na próxima semana. EURANET PLANS A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.